Olá sonhadores, hoje vamos fazer uma cocriação para cura, baseado nos ensinamentos de Neveligoldade. Aquilo que você leva para o sono, você cria. Aquilo que você coloca sentimentos envolvidos, acontece. Independentemente do que você tenha, se é doenças crônicas ou algo mais grave, peço a você que escute esse áudio todos os dias antes de deitar, até que fique completamente curado. Como diz o nosso amado Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 21 versículo 22, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. A oração aqui é a conexão. Veja a consciência suprema como aquele paizão que está ali prontinho para lhe pegar no colo e dar o que você precisa. Neste caso aqui será a cura. Então eu preciso de alguns minutinhos de seu tempo antes que você durma, para que seu subconsciente venha fazer da minha voz fatos reais para o amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois. E caso você queira levar este áudio a alguém que se encontra acidentado, com perdas de movimentos ou em coma, leve até ele, coloque perto de sua orelha ou coloque fones de ouvido nesta pessoa, porque os efeitos serão o mesmo. Que por mais que a pessoa não esteja consciente, as suas frequências estarão suscetíveis, e o seu subconsciente fará o trabalho necessário. Estarei deixando as minutagens da cocriação aqui na descrição do vídeo, para que você possa estar indo direto para a cocriação da cura. Pulando assim essa introdução que é necessária somente para a compreensão de quem estará iniciando este processo pela primeira vez. Então agora, procure um lugar onde haverá silêncio, local onde você se sinta bem. Sente-se ou deite-se da maneira que você achar melhor, da maneira que você se sinta confortável. Respire fundo. Isso. Estique forçando todo o corpo, como se estivesse espreguiçando, e depois solte todo o seu corpo novamente e relaxe. Feche seus olhos. Respire fundo. Isso. Ajeite seu pescoço. Costas. Sinta-se completamente relaxado. Solte as pernas. Ombros. Braços. Vai soltando todo o seu corpo. Respire fundo. Isso. A cada vez que você respira fundo, mais você se sente relaxado. E mais uma vez, respire fundo. Respire fundo. Isso. Agora com os olhos fechados, vamos montar um cenário. Cenário este que será a chave para a sua cura a partir de agora. Não abra os olhos para verificar se é real, porque o que você vai sentir aqui é real, e será uma experiência muito sobrenatural, e será uma experiência linda. Mais uma vez, respire fundo. Agora estarei com você, pois serei a voz da sua consciência. Agora, nós estamos em uma sala branca, ampla, onde pisos e paredes não tem separação, porque o branco está por todos os lugares, até a sua roupa está branca. Ali estamos vendo o infinito branco. Neste ambiente onde nós estamos, tem o aroma de pinheiro e terra molhada. Respire fundo. Sinta esse cheiro. Há uma névoa que paira no chão desse lugar onde nós estamos. Neste instante, você ouve passos de alguém se aproximando. É um homem que também está vestido de branco. Seu rosto está meio que não dá para enxergar. Mas você sente que este homem que vem chegando perto, ele traz paz e segurança. Você mesmo não vendo o rosto daquele homem, você sente que ele está sorrindo para você. Agora sinta as mãos dele tocarem no topo de sua cabeça como forma de carinho. Estão chegando mais pessoas de branco aqui neste local, com bandejas nas mãos. E em cada bandeja parece ter pírolas nunca visto no planeta Terra. São de cores reluzentes. Saem luzes dessas pírolas, olha só. Veja como as luzes dessas pírolas ficam lindas por nós estarmos aqui neste local todo branco. Aquele homem ali do seu lado, olhando diretamente nos seus olhos com um sorriso e uma afeição de já te conhecer, de saber quem você é, reúne todos aqueles que estão ali segurando as suas bandejas e faz surgir ali do meio daquelas pírolas um copo com líquido de uma cor que nunca vimos antes, mas que está brilhando muito. E ele vem trazendo este copo até você. E com um sorriso no rosto, ele está pedindo para que você beba. Sinta este copo em suas mãos. Sinta a textura daquele copo. Sinta o cheiro daquela bebida. Sinta o cheiro daquela bebida. Este líquido parece mais uma vitamina pela textura. E o gosto? Que delícia! Este líquido tem o poder de se espalhar rapidamente pelo seu corpo assim que entra em contato com o aparelho digestivo. nossa que calor o que que tá acontecendo que calor é este que você está sentindo e o calor não cessa e sinta este calor envolvendo todo o seu corpo agora sinta somente olha só aquele homem de branco da afeição boa que está te chamando que ele te pede para que você chegue perto dele te estende a mão sinta a presença dele sinta esta cena não precisa ficar envergonhado olhe para o rosto dele ele está sorrindo para você e vai até ele e isso vai e ele com a sua mão toca em suas costas e te leva até um lugar que parece ser uma natureza atrás daquela névoa e olha que verde mais lindo a sua temperatura corporal está voltando ao normal você está com a sua temperatura normalizada agora como um passe de mágica este homem levanta as mãos e a névoa se desfaz fazendo com que a imagem daquela natureza fique bem nítida que verde maravilhoso que verde maravilhoso ouça os pássaros e o barulho das águas e neste momento este homem olha novamente para dentro dos seus olhos e diz já está aflito a cura já está dentro de você toda a doença e dor estão sendo eliminadas será normal você sentir enjoos pois deste copo que você tomou havia um líquido e ficará agindo por dentro de seu corpo por 24 horas apenas apenas sinta a cura sinta 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 você ouviu o que aquele homem te falou ele está se afastando agora e parece que o nosso redor está tudo mudando estamos novamente onde partimos respire fundo parece que voltamos para o mesmo lugar onde começamos a cocriar sim estamos sim então agora lentamente e abra seus olhos não tenha pressa sinta a sensação da cura em seu organismo respire fundo e sinta-se feliz porque acabamos de fazer a cocriação da sua cura e pessoal como já disse antes de irmos para a cocriação estarei deixando as minutagens deste vídeo para irmos direto para a meditação caso você queira levar este vídeo para alguém que está impossibilitado como já falamos aqui dê uma olhadinha lá antes de fazê-lo escutar porque lá deixei onde deve se iniciar e aonde deve finalizar esta cocriação soltando assim a introdução e o relaxamento que para eles não são necessários e indo diretamente ao que interessa caso você tenha gostado do vídeo estarei te esperando amanhã e depois e depois até que a sua cura saia da posição de energia para a posição de realização concluída compartilhe o vídeo para demais pessoas que buscam ser curadas então deixe seu like se inscreva no canal caso não seja inscrito ative o sininho das notificações assim que o universo aparecer em sua tela e tenha uma boa noite de sono